Olha só, gente, mais um Fala Carlão direto aqui da nossa cobertura do Bradesco na Expo Direto Cotrijal, que tá uma maravilha, gente. Hoje vai ser um grande dia aqui. Eu já comecei muito bem meu dia, tô aqui do meu lado agora, mais uma vez, a Nadege Saad, que é a head do Eagro. O Eagro que toda vez que eu encontro com a Nadege tem novidades, né, Nadege? Tudo bem? É verdade, tudo bem. Prazer em receber vocês aqui mais uma vez. Escuta, é verdade que nós já estamos rumo ao bilhão de negócios, é isso mesmo? Já estamos rumo ao bilhão. Outro dia, né, parece que a gente lançou o Eagro, foi em maio do ano passado, e a gente já tá rumo ao bilhão. Isso pra gente é uma ótima notícia, senão o produtor tem procurado a plataforma, que as formas digitais de se comprar e de se tomar crédito têm realmente tido bastante aceitação, então estamos felizes. E isso, o legal é que isso aqui, o Eagro tem tido um apoio total dentro da executiva do banco, virou uma prioridade absoluta no banco, né? Virou e tem que ter, né? Quando a gente fala de uma agfintech corporativa, que é o caso do Eagro, se você não tiver esse envolvimento de todas as áreas, se você não tiver realmente um olhar de que é importante como pilar de negócios, acho que a coisa fica mais difícil, e assim, por sorte, o Eagro foi um projeto muito bem aceito dentro do banco, todo mundo fala do Eagro, todo mundo quer saber como ajudar, então, ajuda bastante a gente a tracionar o negócio aí, que a gente sabe dentro do mundo das fintechs que não é fácil, né? Escuta, e vamos lá, como eu prometi no começo, sempre tem novidade, e a novidade é sempre em direção ao Bradesco, nos últimos dias, nos últimos tempos, a novidade sempre foi assim na história do banco, é sempre ficar cada vez mais perto do produtor, né? Sempre, a gente, como o Eagro, a gente se considera o parceiro digital do produtor rural, que já vem na mão do posicionamento do banco, de estar sempre caminhando ali lado a lado com o produtor, e aí a novidade, posso contar já? Claro que pode. A novidade é que o produtor agora, ele pode entrar no Eagro e financiar os produtos dele com a CPR de uma forma mais fácil, ou seja, ficou mais fácil ainda o produtor comprar um produto dentro da plataforma e pagar da forma como ele pagaria tradicionalmente, né? Então, a gente tem cooperativas com essa modalidade, a gente tem distribuidores dentro da plataforma com essa modalidade, e temos as indústrias também, as diversas marcas que estão aí dentro, e é fácil, né? Então, o produtor, ele vinha procurando já produtos, mas ele não tinha opção de financiar 100% por uma plataforma, e a gente quis enriquecer o ecossistema e dar para ele mais essa opção que estamos lançando aqui na feira. Só para lembrar, mais uma vez, não custa, né? O marketplace lá, a loja, todo o aparato lá tem muita marca importante, o agro está todinho lá, né? Tem. A gente tem bastante marcas importantes, acho que todas as grandes de máquinas estão ali, né? E grandes empresas também de insumos agrícolas, a gente tem parte de irrigação de painel solar, a gente está entrando com empresas também de caminhonete agora, o produtor está no momento aí, provavelmente, de troca, né? Apesar de ser um ano difícil, está no momento de troca. E cada vez a gente quer ter mais opções ali dentro também, temos serviços, temos seguros do banco, e as opções de financiamento ali com a CPR e crédito rural. Quer dizer, one-stop shop. One-stop shop. Faz tudo lá, gente. É uma facilidade demais. Vocês precisam conhecer o Eagro. Como é que o... Qual que é o acesso do produtor? Você fala, como é que eu vejo isso? Onde é? E-tracenhoagro.com.br, vai lá, se loga, veja se você já tem ali um pré-aprovado. Se não tiver, também pode pedir, tá? Pela própria plataforma, já recebe a devolutiva ali dentro, e você consegue já fazer tudo isso sem passar por ninguém. Mas, se precisar, a gente tem um bom conselho também, que pode esclarecer todas as dúvidas, só procura lá. Maravilha, gente. É isso aí. Esse foi mais um Fala Carlão aqui com a Nadege. Show de bola. Ela é super objetiva. Nadege, obrigado. Ótima feira para você, viu? Obrigada, excelente feira para vocês. Vamos lá, gente. A gente se vê com certeza no nosso próximo vídeo. Já, já. Tchau. Tchau.